Quem ainda não me conhece, eu sou Thais Brown, sou médica veterinária, sou experte em alergia animal. Nesse perfil aqui eu busco trazer pra vocês uma forma de ver a autonomia, de ter liberdade sobre o alérgico de vocês. E a gente já tá trazendo alguns alunos do método VBP da última turma, a turma 16, pra contar pra vocês como é que foi a jornada, como é que é, como é que é lá dentro, o que acontece, como é que usa as ferramentas, o que faz de tão diferente do doutor comum, do doutor classe A, e é disso que a gente trata nesse quadro, o papo do doutor classe A. Quem deu uma olhadinha nos meus stories hoje, viu eu contar um pouco da história da Larissa com a Amora, ela foi pega, desprevenida como muitos, né, descobriu que a Amora era alérgica e meio que na brava, na marra, gastou uma ponta, mas foi nesse momento de atribulação que a gente conseguiu se encontrar. Então sim, ela chegou ao fundo do poço, mas foi nesse momento que ela conseguiu ver, conseguiu dar uma chance, na verdade, pro que ela achava que não funcionaria, né. Eu falei pra vocês o tal da Calêndula, então, ela deu uma chance pra fitoterapia e resolveu botar a prova se funcionaria. Ela teve um resultado muito legal. Ela teve o controle? Não, gente. Não teve o controle com uma Eva só, impossível, mas já despertou o olhar dela pra que ela tomasse um passo adiante e se inscrevesse na 16ª turma, a Larissa da última turma, e ela conseguiu os resultados que ela tem hoje graças a essa decisão, gente. Então, nós estamos aí já se aproximando ao fim das inscrições, a gente tá com as vagas bem apertadas. Daqui a pouco, provavelmente, vão me dar uma novidade sobre as vagas. Ao final da live eu conto pra vocês se já fechou, se ainda tem, tá? Porque realmente a galera se apressou nesses primeiros dias, né, e realmente traz tudo o que você precisa, todas as respostas às suas perguntas. E as que vocês tiverem, a gente responde também. Tá bom, deixa eu ver se a Larissa já chegou. Sejam bem-vindos. Legal, galera. Bom, gente, eu quero que a gente mantenha uma... Olha, passei chá de barbatimão que você indicou, desencadeou o dematite aguda molhada. Olha, que legal. Olha, isso aqui é o importante, gente. Tem uma doutora aqui falando que eu indiquei um chá de barbatimão. Eu não indico nada. Só pra começar. Se vocês pegaram uma dica minha por aí, ou se rolou uma sugestão, foi assim, eu te dei opções. São as ferramentas do método que eu ensino, que eu indico. Olha, faz a ferramenta da fórmula do controle, inspeciona o observo do animal, e a partir disso você consegue escolher e decidir se o barbatimão funciona ou não. Então não é culpa minha. Nunca vai ser culpa do veterinário, é culpa do tutor. É a falta de conhecimento do tutor que faz ele chegar nesse tipo de situação, e ficar culpando um terceiro indivíduo nessa história, não ajuda em nada. Vai recorrer a quem agora numa próxima dica? Agora vai ver se a calêndula funciona? Então, gente, assim, eu dou a faca e o queijo, mas eu não corto, eu não mastigo, eu não engulo, eu não passo a digestão. É muito claro o meu trabalho pra vocês. Eu nunca enganei ninguém, nunca menti pra ninguém. Tem dicas aí? Tem, porque pedem muito. Mas não é a dica. Não é a dica, não é o produto. Não é a erva, tá? E a Larissa vai contar pra gente hoje um pouco sobre isso. E vamos lá chamar esta maravilhosa... Cadê, cadê? E a cidadã ainda fala... Olha, pedi ajuda do Instagram e ninguém ligou. Nem vou receber, gente. Pelo amor de Deus, consulta online e individualizada é um serviço extra. Enfim, vamos lá. E aí, Larissa, chegaste, mulher? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo maravilhoso chegou na hora do barraco. Na hora, eu quero que tu fale logo para a Larissa, é culpa minha que o barbá de mão deu errado. Fala pra ela. Não. Vem um pouco, doutora. Aqui, ó, bonitinha. Tietia! Tudo bem? Ela tá relaxadíssima aí. E aí, meu amor, começa a dizer de onde é que vocês são, a idade da Amora? A Amora, ela vai fazer seis anos, agora em maio. E a gente é de São José Campos, interior de São Paulo. Legal. As paulistas, meninas. E me conta um pouquinho aí, um resuminho. Eu já dei uma préviazinha da tua história pra galera, mas é o mais gostoso que eu tô como, cara. Como é que foi a tua vida antes de tudo isso aí? Minha menina, então. Ela apresentou o primeiro sintoma de alergia comigo quando tinha oito meses. Ela teve uma alergia na região do pescoço. Péodermite, bem inflamada, infeccionada. Foi a primeira vez que eu percebi, assim, uma alergia nela. Tratou com antibiótico, dei a medicação que o VET indicou, melhorou. Só que depois disso, ela veio apresentando, começou com a coceira, né? Na lamberpata. Foi o primeiro sintoma, assim, que a Amora teve, mas que me chamou mais a atenção. E ela lambia bastante. Bastante a pata. E vermelha, né? Aquela pata vermelha. Hoje eu sei, né? Consegui entender que tava inflamada e já tava infectada também, né? Porque ela lambia demais a pata. E aí, depois, comecei junto a coceira, né? Logo em seguida, já veio e começou a coçar muito, muito, muito. E eu não esperei muito. Eu falei, bom, se é um problema de pele, eu vou procurar um especialista. E daí, eu já entrei com a primeira dermatologista. Ela era uma dermatologista recém-formada na Dermato. E aí, ela falou pra mim, Larissa, vamos fazer um shampoo, né? Primeiro, um shampoozinho. A gente passa um shampoo nela. Mandou manipular o shampoo. Tinha clorexidina no shampoo. Tinha mais outras coisas. E eu usei, a princípio, o shampoo. Primeiro que eu usei foi o shampoo. E não hidratava nada. Nunca fui orientada só o shampoo e ok. Aí, sim, realmente deu uma segurada. Ela tirou a alimentação e falou, vamos entrar com uma hipoalergênica pra gente descartar que não seja alimentar. Eu fiquei com essa hipoalergênica mais de um ano dando a hipoalergênica. Não sabia também que não poderia passar tanto tempo dando uma ração dessa. Mas fiquei até mais de um ano. Só que assim, ainda assim, eu não estava satisfeita. Porque não estava o que eu queria que ela ficasse. Que era bem, sim. Coçando, assim, muito pouco. Igual ela está hoje, quase não coça. Eu queria isso nela. E eu não tinha. Então, já me incomodava bastante. E eu fiquei com ela mais ou menos uns dois pra três anos. Tratando a mora com ela. Entrei com... Tentei o Apocuel um mês. Não gostei muito do resultado. Não foi nada... E eu li a bula. Daí eu fiquei desesperada. Eu falei, não, agora que eu não quero mais essa medicação. Parei o Apocuel. Aí entrei com o prediderme que eu dava. Ela falava pra mim, crise, você dá três dias de prediderme. E me incomodava, porque era um corticoide. E eu sabia o estrago que o corticoide fazia, né? Faz na gente e faz também no cachorro. Então, eu falei, não, não é isso que eu quero também. E assim, eu segurava. A hora que ela não estava aguentando mais de tanta coceira, eu dava um comprimido pra dar uma aliviada nela. E assim a gente foi. E assim, o banho, eu dava banho a cada quatro, cinco dias o máximo. Que eu aguentava ela sem banho. Porque ia fazendo, né? Piorando a coceira. E eu tinha um pouco de alívio com o banho. Então, era a cada quatro, cinco dias eu tinha que... E eu mesmo que dava. Eu levo muito pouco no pet, desde o começo. Eu levo mais pra tosa mesmo. Tem uma pessoa que cuida dela desde um ano e pouquinho já que cuida da tosa dela. Mas eu nunca fui de levar toda semana. Sempre fiz em casa mesmo. Até pra... Nessa questão de observar a pele dela. Porque eu sabia que já era... Já tinha uma alergia. Então, eu tinha medo de ficar levando e usando produto que não, né? Que eu não queria que usasse e piorasse a situação. Aí, depois, em 2020... Final de 20, 21, mais ou menos. Eu entrei com outro dermatologista. Pra me tentar ver se... Eu saía daquela situação. Porque ainda não tava feliz do jeito que ela tava, né? Eu queria ver a mora diferente. Eu não queria aquela situação pra ela. Ela teve mais ou menos nesses três primeiros anos, Marissa? Não entendi. Quantas crises, mais ou menos, ela teve nesses três primeiros anos? Na verdade, sempre ficou muito vermelha, quente. Eu nem relava nela. Eu já sentia a pele dela muito quente. Em alguns pontos. Isso que me chamava mais atenção. Assim, no dorso. Ela era muito quente. E eu sabia que tava inflamada. Eu falei, gente, se a pele dela não tá bem, tá inflamada. Mas como? Daí eu dava um danado do corticoide. E é sempre assim. Eu via que dava uma piorada nessa... Muito quente. Ela ficava mais vermelha ainda. Daí eu ia e dava... Então, assim, eu nunca tive uma crise com ela de ter que correr. Já tive, assim. E uma vez eu fui tentar... Comecei a tentar. A primeira coisa que eu tentei natural foi o óleo de coco. Antes de te conhecer, era... Acho que é 2019 pra 20. Eu passei pra hidratar a patinha. E ela teve uma reação absurda. Ela enchou a boca. Enchou a pata. E eu tive que sair correndo com ela 10 horas da noite. Por 24 horas. Porque eu não sabia o que fazer. Porque eu entrei em desespero. Mas você não tava com calma, com o óleo natural. Exatamente. Por isso que eu fiquei tão assim de... Nossa, será que eu tento ou não, né? De medo. Aí... Ah lá. Coçando. De vez em quando ela ainda dá umas coçadinhas. Eu quero dizer pra vocês o que é na tríndice do animal alérgico. A Larissa tá conversando comigo e não tá falando com ela. Então, tem uma ansiedadezinha bem aí. Eu até deixei o casquinho dela. Acho que ela gostou muito. É uma coisa que eu... Depois que eu fiz o curso, que eu falei... Bom, eu preciso dar alguma coisa pra ela. Ela é mastigada. Aí ela... Eu comprei esse casco. Nossa, foi... Foi excelente. Porque ela fica ali uma meia hora, uns 40 minutos, só com o casquinho. Aí ela teve essa crise com o óleo de coco. Foi a primeira vez que ela teve uma crise feia, assim. Que, nossa, realmente eu fiquei muito assustada. Porque eu fiquei com muito medo. E aí, depois disso, eu passei pra essa... Passou um tempo, eu conheci essa outra veterinária. E essa outra veterinária, ela... De cara, ela entrou com remédio pra antifúngico. Entrou com... Mandou eu manipular o apocoel. E fez um spray também com dexametasona. Com um monte de coisa. Que foi onde a pele dela... Daí que terminou de rachar a pele dela. Porque eu fazia o spray na barriga. Ia nos locais que ela pediu pra eu fazer. E a pele dela ressecou, assim, de um jeito que eu nunca tinha acontecido. Daí, eu voltei. Ela falou pra mim... Entra com hidrapete. Foi a única... A primeira vez que eu entrei com hidratante pra Amora. Que foi essa vez. Eu entrei com hidrapete. Deu uma melhorada. Mas, ainda assim... Durante o uso da medicação, ok. Tava ótimo. Acabava o efeito da medicação. Voltava a coceira nela. E, assim, muita coceira mesmo. Daí, eu entrei com a Citopoint. A Citopoint, eu conheci ela em 2020 pra 21. Só que eu espaçava mais. Eu fazia cada cinco meses. Aí, essa veterinária nova falou... Não. No máximo, dois meses. Você tem que fazer. Então, a cada dois meses, eu ia lá e aplicava a Citopoint nela. Segurava um pouco a coceira. Mas, eu via que a pele dela não tava saudável. Ela ainda tava inflamada. Tava muito quente. Muito vermelha. Então, eu sabia que não tava legal. E tinha dia que ainda eu tinha dado... Que eu dava o predidérmio pra dar uma aliviada. Porque ainda tava insuportável a coceira. E eu falava... Não. Daí, eu ficava nessa, né? Não via uma luz no fim do túnel. E eu te conheci no Instagram. Eu já te acompanho... Quando eu te conheci, eu comecei a te acompanhar. E eu via as dicas. Mas, muito descrente, sabe? Eu falava... Gente, não é possível um calêndulo. O que é calêndulo? Eu já nem conheci uma calêndula. Eu fui pesquisar o que é uma calêndula. A camomila também. Eu falei... Gente, não é possível que isso aí vai dar resultado. Sabe? Totalmente descrente. Nunca fui muito adepta de nada assim... Natural. Daí, a primeira vez que eu falei... Bom, eu vou tentar a calêndula. Fiz o chá de calêndula. Deixei ele bem diluído. E usei no banho. Porque eu não tinha nenhum shampoo que fizesse a função da calêndula. Eu tinha um hidratante, mas que controlasse a malacésia, por exemplo. Porque dos testes que eu fiz... Eu fiz só um teste nela, que foi da orelha. E ela tinha uma otite também, junto com tudo isso, recorrente. O otite dela era? Era todo mês, praticamente, eu tinha que fazer antibiótico atópico, né? Porque, nossa, ficava aquele negócio vermelho. Já chegou a sangrar de tanto que coçava, de machucar a orelha. E aí, eu usei a calêndula no banho. Eu fiz o primeiro... Comprei um shampoozinho desses de neném. De glicerina. E usei junto a calêndula. E tinha um outro que eu já usava da Soft Care, né? Que é o Ketrat. E usei os dois. E foi muito bom. A coceira dela, naqueles próximos dias... Nossa, reduziu muito. Daí, eu falei para o meu esposo. Falei... Eu vou comprar o curso, o teste que Deus quiser. E aí, eu comprei. E, nossa... Hoje, a minha filha é outra cachorra. Eu estou muito feliz. Porque eu consigo entender agora a pele da Amora. Não estou 100%, óbvio, né? Eu vi ela coça. Alguma coisinha, a outra ela coça. Mas eu consegui entender a pele dela. E por que a pele dela estava ficando daquele jeito? Eu já tenho as minhas suspeitas, né? Do que ela é alérgica. Mas ainda eu sei... Tem uma coisa que foi a... Eu acho que é o que mais afeta ela é a ácaro. E eu descobri assim... Sabe? Ela estava estável, bonitinha. Tinha lavado o caminho. Deixado ela tudo limpo. E levei ela para a minha cama de madrugada. E foi ela deitar na minha cama. Não deu 15 minutos. Começou. E coça, e coça a barriga, e coça o pescoço. Eu falei, não é possível. Minha esposa até falou... Nossa, foi só ela subir. Aí a hora que ele falou isso, acendeu uma luz na minha cabeça. Falei, ah, cara... Aí no outro dia cedo, já tirei tudo do lençol. Higienizei meu colchão. Vi na internet como que fazia. Deixei meu colchão chique. Coloquei... E o lençol eu tinha acabado de trocar. Tirei, coloquei o outro. Menina, aí ela... Porque ela sempre sobe de madrugada, assim, ela pede para subir. Aí ela subiu, não deu uma coçadinha. Eu falei, é o danado do ácaro. E eu já estava aí que eu reforcei. Que eu falei, bom... Eu estava dando um remédio de carrapato, né? Que eu não tinha o costume. Ela nunca foi de aparecer com nada de carrapato, com pulo e com nada. Mas eu falei, bom, eu vou fazer... Eu quero fechar ela, né? Vou ver o ambiente, o corpo, a mente. E fiz os pilares também, né? Falei, bom, o que está faltando? Porque daí eu já estava no processo de detox. Eu fiz o processo com hortelã. Você chegou a fazer desmame também? Ou foi só detox e fez mioguito de imunidade? Isso, eu só fiz o detox com hortelã. Então, e daí nesse processo do detox, ela teve uma reação muito forte. Que eu acho que é o efeito rebote que ela teve. Uma não. Porque no mesmo... Duas. Hã? Duas crises de tempo ruim que tu pegasse... Então, durante os quatro meses do curso, eu peguei duas crises bem fortes com ela. Uma foi essa no começo, que eu estava fazendo o DDI, quase com hortelã. E eu coloquei mamão junto. Porque ela já tinha comido mamão. Mas eu acho que eu... Agora, uma das minhas suspeitas é que seja alimentar também. Ela tem uma sensibilidade alimentar. E no mesmo dia eu fiz... Foi o detox, que eu já fazia. Estava vindo há uns quatro, cinco dias no detox. Aí eu tosei ela. No mesmo dia que eu tosei, ela começou. A pele ficou bem irritada. Bem vermelha. E aí eu falei... Bom, e agora, né? Ela não... Mas eu não suportava, assim. Foi uma crise que eu nunca tinha visto. Ela de coceira e da pele irritada. E quente, vermelha. Aí eu tive que ir até em 24 horas. Nossa, fiquei... Foi um momento para mim muito difícil. Porque eu quase desisti. Eu falei... Bem, eu tô com medo de prosseguir e eu piorar a situação, né? Então, assim, tem esse momento, gente. Mas não se desespere. Respira fundo que dá certo. Apesada, inclusive. A gente tem uma aula de efeito rebote. Exatamente. Então, por isso que eu me liguei. Por causa da aula. Eu falei... Bom, eu acho que é um efeito rebote. Porque eu já tô tirando toda a medicação do corpo dela. Levei ela pra uma situação que irritou muito a pele. Que foi a tose. Então, foi juntando tudo, né? Então, eu acho que foi onde ela teve essa crise mais forte. Tive que... Ela tinha vindo do PET de madrugada. Era meia-noite. Eu tava enfiando ela embaixo do chuveiro. Pra tentar fazer alguma coisa pra melhorar. E não tava... Porque eu tava no começo ainda do curso. Então, eu não tinha todo ainda, né? O treinamento pra me conseguir lidar melhor com a situação. Entrei em desespero, realmente. Usei o shampoo que não deveria usar naquele momento. Porque eu já tinha acabado de comprar, que é o próprio Calme. Que hoje é um dos meus queridos, assim. Que eu uso muito. Mas pra aquele momento não era o indicado eu usar. Hoje eu já entendo isso. E daí foi tudo assim. Vários fatores que deu essa primeira crise. Aí fui. Medicou. Com uma dor no coração, eu mediquei. Aqui em casa já eu dei porque eu tinha. Levei lá. Ela fez mais um... Só um antialérgico. E eu vim embora. E aí a segunda crise que ela teve nesse processo foi com a calêndula, inclusive. Eu coloquei a calêndula na geladeira. Fiz o chá e pus pra deixar bem geladinho. E eu queria fazer um pé dilúvio nela. Só que hoje eu entendo que a pele dela é extremamente sensível. Então, aquela água gelada. Porque, né? Pra aliviar a coceirinha, eu peguei a água gelada. E assim que eu pus, eu fiz. Ela já ficou super irritada, agitada e se esfregando. E quando eu olhei a pata inchando de novo, a cara, dessa vez até o olho inchou. Daí corre eu de novo. Ficou 24 horas. Eu falei, meu Deus do céu. Aquele momento ali foi... Só que aí, depois disso, eu parei, respirei e falei, para. Vou começar do começo e vou de novo pra ver o que eu fiz de errado. E aí, eu percebi, depois de ir lidando com ela, com a pele dela, todo dia, faço skin care. Eu monto a minha hidratação com as coisas que você ensinou. Porque junto veio o Natopet, né? Então, eu monto a minha hidratação. Não compro hidratante. Eu faço. Tem aveia, tem maisena, tem pantenol. É lindo. Monto a maisena. Olha, hoje não falta nas minhas coisas a maisena. É uma coisa que aqui em casa eu gasto aquele pote maior um por mês, mais ou menos. Que eu uso bastante a maisena. E depois que ela teve essa segunda crise, que eu parei, respirei e falei, para. Vamos desde o começo pra mim ver aonde que eu tô errando. Eu ia assisti a aula de novo e de novo e de novo. Ela tenta na minha cabeça e eu consegui ver aonde que eu tava errando. Aí, hoje, o meu protocolo com ela é o shampoo PropCalm. Às vezes, eu dou um intervalinho na semana. Eu deixo uma semana sem usar. Quanto que tu gasta hoje? Bora fazer esse comparativo. Como é que era o teu protocolo como artista? E quanto que tu gasta hoje? Tem uma média de preço? A Citopoint, que eu gastava antes, era mais de 300 reais. Por cada dois meses. O corticóide também, mas era menos que eu usava. E agora, eu uso o shampoo que eu comprei da Softcare. Já está indo para quase três meses e ainda tem. Que é o mais caro que eu comprei. Quanto? 60 reais? 70? 100 reais? No qual? Não entendi. Deu manipulado. Eu quero fazer esse comparativo. Ah, o meu manipulado era quase 100 reais. E cada mês subia um pouco. Mais as visitas do veterinário. Quanto que era o especialista? Ah, 250 especialista. E o Posatex também, que era mais de 100 reais que eu usava. O Posatex também era mais de 100. E eu usava quase todo mês eu tinha que usar. E agora não. Agora é o shampoo que eu tenho dois shampoos diferentes que eu gosto de usar. O Otopic, que foi também é um querido, que eu adoro. Que ajudou muito na... E foi assim, foi três, quatro dias de uso. A Amora não tem mais otite. Não sei mais o que é tratar otite na Amora. Você nem acredita, né? Nem acreditei. Que eu consegui principalmente... Imagina. Nossa, gente. Isso aí foi uma vitória pra mim, a otite. A gente até brincava. Ai, cheirinho de orelha. Porque ficava aquele cheiro de chips. Aquele cheirinho azedinho que nunca passava. Sempre tinha. Daí eu falava... Agora não. Ela não tem mais. Nem esse cheiro tem mais. Acabou. E agora eu faço. Até agora de homeopatia, que eu tô adorando também. O Proderma, que eu tô usando muito. Todo dia. Faço o Própolis nela. O Ômega também foi maravilhoso. Em todo esse processo eu usei também. Nossa, só... Hã? Mordeu tolhinho com a Prodermatural. Tá usando homeopatia. Nossa, menina. Olha, eu não botava fé. E hoje eu adoro. Eu tenho mais coisa da linha que eu quero comprar já. Que eu tô de olho. Gente, essa leveza é tanta que a Larissa tá trazendo aqui. Não é à toa, tá? Os dois campos que hoje ela consegue utilizar aí. Por três, quatro, cinco meses. A hora é pequenina, né? É uma situação que ela botou a prova. Que ela aprendeu a entender. Viu a situação que ela se meteu? Nas duas primeiras crises. Teve que voltar lá pra início e voltar e fazer. Não, eu tenho que fazer em passo. O segredo é não sair do caminho. Eu não tenho essa. Ah, não. Eu já sei. Você não sabe nada. Volta, escuta, mas deve. Então, a imagem cerebral, gente. Vocês passaram a vida toda com a imagem cerebral de outras pessoas. Que não deixavam vocês pensarem. Quando você entra no curso, a primeira coisa que eu falo é, Ei, mana, tem que pensar. Acorda. Tem que ver a muita informação. Bora, 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 bora. Então, tem que revisar e ver. Deixa eu passar isso aqui. A Larissa descobriu um ácaro, gente. Porque ela fez uma tríade. Se ela só, se a Nora sobe na cama, facilmente você poderia pensar que é um amaciante do e sol. Facilmente você poderia pensar que foi algum perfume que foi passado, né? Alguém passou na casa um perfume e deitou ali na cama. Então, ela pensou no ácaro. Por quê? Pelo padrão sintomático que ela já vinha olhando. Pelo pilares que ela já vinha organizando. Pô, o meu quinto pilata muito bom. A minha higienização até quando está maravilhosa. A higienização ambiental também. Então, com a higienização. Tem alguma coisa. O meu primeiro piloto cobre ácaro. Será que esse trouxe aqui? Olha lá. Aí ela foi atrás de uma fórmulação caseira. Que achou também pouquíssimo. Foi mais um braçal, pericou o colchão. Que teve o resultado no mesmo dia. E ainda confiou a suspeita dela. Essa semana eu tive a certeza mesmo que era. Porque um pouco de tempo que eu fiquei sem dar o remédio de pulga e carrapato. Que eu estou dando um que é o Simpar que tem sarna, né? Aí eu fiquei 10 dias que passou. Deu 42 dias quase que eu tinha feito. Começou a coçar, a coçar, a pele irritada. Falei, gente, mas... E daí eu lá, batendo a cabeça. Falei, o que será? Não mudei nada. A rotina é a mesma coisa. Aí eu falei, o remédio. Daí foi eu dar o remédio. Não deu 24 horas. E daí, né? Eu continuei fazendo o que eu fazia todo dia, que é o skincare. Não deu 24 horas. Não mudou nada. Eu dei o remédio e eu faço o repelente. Faço o NIMPET, que eu faço também. E mesmo com ele, já estava a mesma coisa. Estava fazendo. Daí deu esse intervalo a mais de 30 dias. Foi eu dar o remédio. Não deu 24 horas. Ela parou a coceira. A pele já estabilizou. Incrível. Falei, gente. Então, é isso mesmo. É o... O milagre. O milagre, o povo tá atrás, galera. O remédio mágico não é mágico. O que faz a magia acontecer. Esse produto que a Larissa tá fazendo é o Sarolamen. Que é o Simpari. Ele não é uma medicação alopática. Ele tem uma função antiparasitária e antienfestação, né? Então, provavelmente, agora ela também já tem uma outra suspeita. Que é a Ana Bonita. Lá tem sarna. E ela controlou a base do sarolano. E agora com protema também. Inclusive, vou te botar a prova pra em breve tirar o sarolano e ficar só com protema. Porque já temos resultado de som. E eu vou te segurar isso aí, viu? Ah, é verdade. É verdade. É mesmo. Vou tentar. Vou tentar. Gente, é isso. O controle é assim. A gente traz, tem muita função no mercado. Quanto, não tem noção, né? Ela resolveu o complementar gigantesco. Tem muito. Não dá pra inventar mil e um utilidades ali que eu coloco as coisas pra fazer tudo. Então, por falta de opção, não é. O negócio é assim, ó. O que é inflomado, o que é desidratado, o que é infeccionado? Por que aconteceu isso? Na tua manhã, naquele dia, o que tu deixou passar? É muita coisa que acontece na jornada. Se não tiver um treinamento alinhado aqui, não dá pra enxergar. É muita coisa. Então, todas essas ferramentas que vocês têm dentro do programa, tem. Por quê? Porque eu já prevejo as situações. Eu fiz a sala de veículo repórter porque eu já levei com várias situações com essa da Marissa. de bater na porta do hospital porque, olha, não me liguei, que é uma feita desesperada. Meu irmão. Uhum. E se agam daquilo ali, eu tirei. E eu ainda não sei fazer a forma do controle direito. Então, deu um destempeiro aqui. Mas é isso, galera. O que eu quero trazer pra vocês é que tem as situações. É o processo de adaptação. Tem. Acontece. Não são todos que nem uma aluna que entrou hoje, Larissa. Tu vai bater o chapéu pra ela porque eu também bate palma. Ela não tá com o animal em crise. E ela falou, Thais, de tanto eu escutar os tutores falando, eu comprei o grupo pra evitar que o meu animal entre nessa situação. Ó, essa aí é prevenida. É esperta, né? Sim, com certeza. Gente, eu fiquei assim, de queijo caído, parabéns, depois de ferro da pequena. Falei, nossa senhora, eu acho que faz uns dois anos que eu não vejo um prazer. Então, a gente sabe qual é a jornada que eu estou atravessa antes de entrar no primeiro dia de encontro com o Viva Bem Pede. Então, esse processo todo que aconteceu com a Larissa, que aconteceu com a Marcela, que aconteceu com a Jami, que aconteceu com a galera, cada um com a sua intensidade, cada um com a sua história, cada um com a sua experiência, ela não muda muito, né? Ela muda um pouco detalhes, mas ela não muda muito. Então, hoje, Larissa, tu queres deixar uma mensagem pra essas pessoas que estavam quando você vai atrás? Porque tem muita gente que estava na melhor pra que tu lá atrás. Agora, neste momento. Olha, eu queria dizer que dá muito certo que se a gente tiver paciência, a gente consegue, sim, o controle. A gente passa a ter um convívio até melhor com o cachorro, porque eu ficava muito angustiada de ver ela naquela situação e resolver, né? Eu sei que não tem uma cura, que é um controle. E eu poder ter essa ferramenta de conseguir fazer esse controle, eu mesmo saber e conhecer o meu cachorro, isso pra mim foi um divisor de águas. Então, quem tá aí do outro lado assistindo, olha, gente, é maravilhoso. Ter essa ferramenta e poder dar essa alegria mesmo pro cachorro e pra gente, porque, olha, mudou muito. Eu tô muito, muito, muito feliz de ter te conhecido, de ter te conhecido o curso. E tá com a mora aqui, ó, tranquilinha, bonitinha e sem ferido, sem pereba, pereba controlada. E é isso. Santa Maisena, Santa Maisena. Acho que a gente pode falar... Santa Maisena. Santa Maisena. É o ar, cara. Santa Maisena. Você tem, né? Mas ele é muito... E a minha mãe, inclusive, tem uma budogue de três anos que nunca apresentou nada. E agora começou e eu já consegui poder ajudar também, sabe? Falei pra ela, olha, faz isso, faz aquilo. E deu super certo. A Maia tá lá bonitinha. E é isso. A gente poder também ajudar, né? Quem tá ao nosso redor. O Tiago, meu esposo também, já sabe, já ajuda. Até pra passar Maisena o dia que eu tô trabalhando, né? Eu não tô aqui, ele fala, olha, ele tá coçando. Falei, passa isso, passa aquilo. Ele vai, ele faz. Então, isso é muito legal. É muito bom, né? Todo mundo tá em prova aquilo ali. Não faz sentido, né? Sim. Nem comentei isso contigo. Os efeitos de cola atrás dos dois com a C.A. Tá dando... Tá orientando os outros. Não consegue ver o cachorro passando com problema de pele sem caldo de taca. Tem que hidratar. Tem que hidratar. Sim, aqui é onde eu moro. É um condomínio, né? E tem bastante cachorro. Então, direto, assim, eu passo e começo a conversar. E tá, assim, assim, vem um assunto. E eu falo, olha, mas como que tá? Mas tá aí, tá como? Tá apresentando isso, não tá? E, assim, quando eu vejo, já tô lá dando dicas. Essas orientações, gente, são muito preciosas. Falam, falam muito. E Larissa, obrigada, meu amor, por você ter compartilhado a sua história. Imagina. Eu acredito, né? Que é uma norma aí de muita informação e eu acredito de verdade que eu tenha conseguido trazer a mensagem. Porque, gente, tá todo mundo repetindo a mesma coisa aqui. Todas as meninas que vieram aqui falaram a ver. Ninguém mudou o assunto, o jeito, as ferramentas, ninguém mudou nada. Só o que muda é o cachorro. Sim. Ontem tem gato também. Então, assim, é pra todo mundo. Agora, a paciência vai ser desenvolvida. Tem, vai ser desenvolvida. Tem que ter, gente. Não entre em desespero, que dá certo. Respira, respira. Frequência. Olha, a frequência também foi maravilhosa, viu? A Mora adora. Eu vou trabalhar e deixo ligado pra ela. Tranquilíssima. Tá vendo, gente? Aquela coisa que ela tem agora, tá aí, ó. Controle a base de frequência e aí, logo, precisa de equilíbrio emocional. Então, esses pontos, é a ferramenta da rede que vai te dar. Ah, mas o meu também é ansioso, tá? Tem certeza que a coceira dele é de ansiedade ou é como eu tenho um manejo da Tarmin? O teu quinto plano tá bacana. Tu tem que tirar a prova. Ó, então, enquanto tá testando um, o outro tá lá sob supervisão. É um olho do peixe, um olho do gato. E no efet é assim, um olho do peixe, um olho do gato. Se tiver mais olho, bota mais olho sob supervisão. Não passa nada. Não passa nada. Pra ela descobrir a atividade de crise, ela tinha muito claro todos os pontos. Tinha muito claro. E aí, com esse diagnóstico do ácaro, automaticamente, a Larissa chegou no diagnóstico do tipo alérgico. O que é que tem a lei de água? Os atópicos. Então, é assim que a gente vai. Uma informação vai complementando a outra. Essa é uma questão de tempo, gente. Nada vai se... Não tem uma resposta do dia pra nós. Não. Colecionando respostas. Essas respostas vão se unir as pistas que vocês têm na rotina de vocês em casa. Então, tem que ter o capricho de assistir o curso em passo a passo, em aula tecnológica. Sempre que possível, revisa o material. Tira 30 minutos do teu dia, todo dia. Ah, Thais, mas eu quero uma nata na tuta. Então, se for comenta de bom, vai assistir o jogo, porque tem muita coisa. Né? Revisa. Às vezes, você vai passar por uma crise lá na frente que nunca foi passada antes. Né? Vai ter que aprender a resolver o outro tipo de sintoma, mas aí tu vai ficar mais safo no teu animal. Fica mais top. Vai ter mais um sintoma. Aí, quando tu tiver esse sintoma em outro animal, tu já vai saber resolver esse sintoma também. E assim vai, gente. Quando tu tô com o ansiário top da galera, ele troca figurinha pro veterinário, ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Bom, Arisa, tem cuidado. Já a gente tinha a bola aqui na minha namora. Tá maravilhosa, né? E graças a Deus. E é isso. Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui, podendo contar um pouquinho da nossa história. E por esse curto maravilhoso que mudou a nossa vida, assim, drasticamente. Obrigadão. Vem nos uma live descontrolada com tudo, gente. Exatamente. Beijo, Arisa. Beijo na amora. Beijo. Tchau, tchau. 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 mas não domina não consegue fazer a investigação completa então é isso tem uma sistemática de coisas que você tem que fazer elas são organizadas em etapas passo a passo depois depois e se você não fizer dessa forma não vai dar os resultados que vocês querem tá galera assim que eu não sei ficar gravado todo mundo tem que ouvir essa história maravilhosa da maria foi aqui e é isso galera vocês viram quanto que a larissa gastou eu tentei fazer um cálculo aqui rápido mas o que deu pra eu calcular foi mil e quinhentos reais entre serviços médicos alguns remédios que ela falou aqui e assim pra uma crise em três anos foi a primeira semana três anos quando ela gastou a cada cinco meses ela fazia uma aplicação de 400 reais a gastar praticamente um tubo de 100 reais em pouco já as coisas até então mas já foi mil e duzentos horas já passou do meu caldo então assim tudo isso ela tentando controlar sintoma agora ela fala do portão de paixão eu tenho que ter gastado no máximo cinco reais mas é isso gente dá pra ser simples dá pra ser leve dá pra ser barato bom galera tchau tô indo foi um imenso prazer ter vocês aqui hoje esse papo foi muito esclarecedor acredito que não ficaram nem uma roupa sombra pra você aí te vejo amanhã a gente vai ter outro papo com o outro lado se arma ou maravilhosa de compartilhar pra vocês e que possa inspirar cada dia mais compartilha essa larga do youtube sabe que tem um pet elétrico que é mudar de vida tá bom gente beijo fui amanhã há e 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